Esse é mais um momento de bancada e hoje nós iniciamos o trabalho nesse rádio ABC Canarinho a voz de ouro modelo 6847APL é o Trans Brás IP3 esse rádio pertence ao Jorge lá do Rio de Janeiro e a gente inicia hoje então aí o trabalho se você não viu o vídeo de avaliação dele volte aí que você vai encontrar o vídeo que nós fizemos o unboxing aí desse rádio. Eu vou compartilhar hoje com vocês o momento de bancada para nós olharmos juntos a situação desse rádio que é apesar de ter sido um rádio que não foi mexido ele sofreu bastante com a oxidação com a ferrugem e a gente vai ter bastante trabalho aí para para chegar nisso aí bom mas antes eu quero compartilhar com vocês é o que acontece na bancada a gente costuma aqui é trabalhar muito é muito concentrado então o ambiente normalmente é silencioso ou a gente deixa algum algum rádio que está em teste aqui com um volume baixo né e geralmente é um ambiente a bancada é um ambiente de bastante concentração mas às vezes a bancada se torna um lugar engraçado porque a gente passa encontra umas coisas que realmente dá vontade de rir mesmo do que a gente vê né é esse aqui não é o alto-falante original desse rádio ele foi em algum momento colocado no rádio mas olhem a situação disso aqui houve uma tentativa de conserto desse alto-falante o cone está corroído né ele ele se deteriora daí ele abre abre esses buracos aqui e alguém pegou aqui um parece literalmente ser guardanapo de boca né desses de se usa na cozinha e foi colado com algum tipo de cola aqui que a gente não sabe exatamente que cola que é mas enfim aqui dá para ver bem o que acontece né o cone fica tão ressecado que só de manipular ele se rasga ó o papel fica muito muito ressecado ó o salto-falante está perdido né a não ser que a gente consiga um outro cone para fazer o reparo dele bom situação inusitada engraçada né e aqui agora a gente tem a situação então do do chassis do rádio né bastante bastante oxidação ele tá com com foi bastante atacado por oxidação ó dá para ver né esses trímeros aqui estão perdidos não tem o que fazer eles estão tão oxidados tão enferrujados que eles estão perdidos então esse rádio vai ter que ganhar esses trímeros novos isso não é problema a gente dá um jeito mas tem que ser essa oxidação ela vai ter que ser removida toda ela então o que a gente vai fazer para isso a gente tem que desmontar completamente o rádio tem que tirar todos os componentes isso aqui vai ficar só no chassis e esse chassis então vai vai ser limpo né e depois ele recebe uma pintura com tinta especial para o chassis que vai devolver para ele a visão do chassis original esse capacitor variável está trancado completamente trancado ele mexe mas eu não vou forçar porque eu não quero danificar nada eu esse esse capacitor variável vai lá para o líquido para a lixa líquida se você não viu esse vídeo vídeo ainda procure aí no canal é está lá em dicas do museu se chama o segredo foi revelado como como limpar capacitor variável essa é uma situação que tem um capacitor variável trancado e depois de ficar um tempo lá na lixa líquida ele vai ficar legal ele vai ficar novo vocês vão ver a diferença eu mostro a diferença depois então isso aqui tem que ser todo tudo limpo ó toda essa oxidação tem que ser retirada olha como tem ferrugem aqui ó muita ferrugem né então isso tudo vai ser retirado aqui na parte de baixo a gente vê também uma situação de oxidação ferrugem no chassis mas por outro lado né a gente teve uma situação de um rádio original olha ele não foi mexido ó está com os capacitores originais aqui isso é muito bom ó a ferrugem atacou esse resistor ó então a gente substitui por um novo examina né troca aqui os eletrolíticos examina os componentes o rádio transistorizado não costuma alterar resistores ele é diferente do rádio valvulado que é a gente pega bastante resistores de polarização principalmente é danificados o cordão está completamente envelhecido tem aqui uma polia que está gasta essa polia que sofreu ela ela gastou né provavelmente trabalhou muito seca em alguma coisa assim o próprio cordão muito seco então essas polias aqui nós vamos ter que substituir essas duas polias polias provavelmente essa aqui tem que substituir também colocar polias novas para a gente poder ter uma situação diferente bom então agora o que vai acontecer a gente vai desmontar a gente vai desmontar todos os componentes fica só o chassis aqui fica limpinho fica sem nada aqui e ele vai então para uma situação de limpeza né aonde ele vai ficar com visual diferente aqui vocês podem ver o visual ó eu vou mostrar vou comparar olha só olha o visual desse aqui esse aqui é um sempre né um ac436 que já passou aí pelo processo de limpeza ele tava estava muito semelhante a esse aqui estava bastante oxidado também e a gente já já fez nesse aqui esse trabalho né o trabalho de ó aqui dá para ver a diferença ó diferença grita né essa situação atual e é assim que ele vai ficar esse aqui já tá já tá encaminhado aí para para digamos assim do meio para o final a restauração desse sempre aqui é exatamente esse cara aqui então voltando ao nosso abc canarinho é agora vai para o processo que é um processo manual não é um processo muito com tem que ter muito cuidado no detalhe porque a gente tem que cuidar que vai desmontar tudo né e logicamente que a gente tem aqui componentes que são raros ó transistores de germânio são muito raros e caros né raros e caros então a gente precisa ter muito cuidado no desmontar para não quebrar as perninhas deles né a trabalhar de um de um jeito em que a gente não acabe causando problemas aí durante o processo de restauração mas eu espero que vocês aí entendam também aqueles que ainda não entenderam né que um processo de restauração é um processo extremamente trabalhoso demorado é tem que se ter muito cuidado no detalhe e logicamente que é um trabalho que tem que ser valorizado porque a gente vai dar vai devolver a vida a esse rádio aí né literalmente ele vai ganhar aqui um novo pano ortofônico que esse aqui tá muito detonado né ele vai ganhar uma revitalização nesse nessa caixa nós não vamos fazer outra caixa não é necessário mas ele vai ganhar uma revitalização aqui nós vamos tentar ver se conseguimos fazer uma réplica dessas tampas né da tampa de baixo da tampa traseira se for possível vamos fazer uma réplica aqui dá para ver também é muito atacado por oxidação esse soquete de pilhas aqui né então é isso espero que vocês tenham gostado é o momento de bancada do início do trabalho desse lindo rádio abc canarinha voz de ouro que tem um valor sentimental muito grande lá para o seu proprietário isso é um rádio de família e ele e ele quer muito ter esse rádio funcionando de novo e bonito como ele era ok espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo